Ronde a ruba tem diferentes sortos de cas. Tinha tanta rico, tinha tanta moderno e tinta menos afortunada. Mas tem outra sorte de cas não, cas não com a guarda iluminação e nunca arraia no valor. Tuve perdido as casas, não te isolar, não te guardo a mira como pobreza. Tuve perdido as casas. Uma família que você vive, uma felicidade que você cria. A família com uma história diferente. Uma família que você vive com uma vida juntos e é uma grande. Os últimos casas. A família que você vive com uma vida de cas. E a vida que você vive em casa. A memória que você vive em casa. A morte que você vive em casa. A vida que você vive em casa. A própria experiência! O que você vive em casa. A vida que você vive em casa. O que a vida que você vive, o que você vive em casa. Não é o começo. Está bom passar de um Dalabim. Não é assim bonita, mas é vulnerável. Tempo de lago. É para mim casa de 30 para 50 metros quadrados. Nós temos uma caixa de apenas 7 metros quadrados. Em 1981, o projeto de renovação de Dovelech em Tumaluga. Eu estou muito bem com a refineria. Eu tenho um emprego. 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 O زãoina. No 1929, emdedou. technologies das crochê para daré desысos de Pálo. Da vida é assim. Eu tenho um emprego. Eu tenho um emprego. Então o vem, como eu nãoばい. Eu tenho um emprego de vida. Você é um emprego de coragemada. Eu moro em uma cidade Eu moro em uma cidade Meu nome é Denis Meu nome é Denis Eu sou de San Marte Você é de San Marte Você é de San Marte Eu moro em uma cidade Na cidade da cidade Há uma casa Eu vou fazer uma casa Eu tenho um alimento Eu vou fazer uma casa Quando eu vim de Aruba Você vai fazer uma casa Eu vou fazer um alimento Eu vou fazer uma coisa Eu vou fazer uma receita Eu vou fazer uma receita Uma receita Uma receita Mais uma receita Pedra. Pedra de palo, plus blequi. Eu estou de Cerosene Town, agora. Cerosene Town está ali, atrás do Bonaer Club. É o que eles chamavam de Cerosene Town. Por que eles chamavam de Cerosene Town? Porque as casas estavam lá, atrás eles não tinham luz. E todas as casas, eles chamavam de Cerosene. Cerosene. Tanks e coisas assim. minha irmã e minha irmãs, minha irmãs e minha irmãs foram os primeiros que eram ali. E eu foste as pessoas que estavam lá. Todos os meus filhos eram diretamente. Até a primeira carreira, eles são os filhos da Asphalt. Os filhos da aldega, os filhos da Bonaer Sou, e os filhos da cidade. os filhos da Asphalt, e os filhos da Cerosene, como o herislamento do São Nicolas, Essa é também a parte da história de Aruba. Eu vivi com cinco anos passados. Estou aqui um lugar dronco. Não tem luz. Estou aqui um pedaço. Pedaço para a casa. Não tem mais de casa aqui na Aruba. Mas não abandona a família do exterior. Ou morreu. A gente não tem mais de casa. E pensa que isso mostra de uma maneira pobre. Mas não tem mais de casa. Isso é criativo. E bonito. E original para criar um casa de Black. Essa é a nossa gerência cultural. A gerência perdida de casa não traja de Black na Aruba. A casa não vive durante tempo de refineria de lago. Essa é que está um pedaço de história de Aruba. Que nunca havia luz. The Lost Houses. Que nunca havia lançado em paz, Que nunca havia lançado emadia. Que nunca havia mais revitalizado em zoado. Amém.